Eu gosto muito desse hino. Principalmente o finalzinho dele. Esse hino já estava no meu coração desde ontem. Ontem nós tivemos culto também, tivemos culto, tivemos a palavra, tivemos duas palavras. E esse hino já estava dentro do meu coração. Eu gosto desse finalzinho dele, quando ele fala, tu não nos deixarás jamais. Então, jamais nós estamos sozinhos. E com relação ao poder das palavras, o título que eu dei para essa administração é Há poder em suas palavras. E aqui, Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 29, ele diz assim, Enquanto o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Proclamar no dicionário, ele fala, declaração pública, recitar em voz alta, pronunciar. Então, a ordem de Deus era que a bênção, eles teriam que falar em voz alta, declarar em voz alta no Monte Gerizim. E a maldição no Monte Ebal. E eles dividiram, eram 12 tribos, então, seis tribos pronunciavam a bênção no Monte Ebal. E seis tribos pronunciavam a maldição. E quando você vai para Deuteronômio, no capítulo 28, do 1 até o versículo 15, ele fala as bênçãos que nós teremos pela obediência. E a partir do versículo 16, ele fala as maldições que virão por causa da desobediência, de não colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos pedir para o Espírito Santo trazer um entendimento para nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio, tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Cada um dos teus filhos que aqui estão, eles têm a habitação do Espírito Santo, Senhor. Então, eu peço que o Senhor traga a visão espiritual, abra os olhos do entendimento e traz a revelação de Deus na palavra, Senhor. Porque quando a revelação de Deus vem, Pai, além do conhecimento, traz libertação, traz cura, traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. E nós sabemos que Deus, Ele se move por Sua palavra, Ele se move pela cumprir a palavra de Deus em nossas vidas, Senhor. Então, nos dê entendimento e capacidade de cernimento, Senhor, para que nós possamos abrir a nossa boca somente para aquilo que traz edificação, Pai, para aquilo que traz a bênção do Senhor para as nossas vidas. E jamais, Pai, a maldição, meu Deus. Nós pedimos Tua graça sobre nós nessa tarde, Espírito Santo. E Te agradecemos também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós falamos de há poder nas nossas palavras, então, a gente vê que desde o Velho Testamento, que no caso aqui era Israel, a ordem de Deus que veio para eles era que eles tinham que declarar em voz alta as bênçãos do Senhor. Então, como nós falamos na semana passada, que Deus ouve a oração, que está de acordo com a vontade dEle. E sabemos que a palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando você precisa de saúde, aonde que você vai? Você vai procurar. Eu passei alguns versículos para vocês. Você vai procurar aqueles princípios bíblicos que falam da cura. Aqueles princípios bíblicos que falam da prosperidade. Aqueles princípios bíblicos que falam sobre a sua família. Sobre a bênção de Deus na sua casa, na sua família. Lá em Marcos, capítulo no livro de Marcos. Abra lá. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro livro é Mateus, o segundo livro é o livro de Marcos. No capítulo 4, no capítulo 4 de Marcos, no versículo 3, o Evangelho de Marcos. Mateus é o primeiro livro. E Marcos é o segundo livro. Então, ele fala assim, o semeador saiu a semear. Aí você vai para o versículo 14, e ele diz assim, o semeador semeia a palavra. Para que você compreenda que a palavra de Deus é uma semente. E tem que ser uma semente de bênção para a tua vida. E lá em João 6, 63, ele fala assim, Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, se a palavra é espírito e vida, a palavra tem poder. Lembra que eu estou sempre falando para vocês ler a Bíblia? Lê a Bíblia todos os dias. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque se a palavra de Deus é espírito e vida, então você tem que se alimentar dessa palavra todos os dias. Toda criança, ele precisa do alimento. E a gente, quando é adulto, precisa também de comer o arroz e feijão para sobreviver. Então, você precisa também da palavra de Deus. Porque o que acontece, o que está acontecendo hoje muito, principalmente, assim, a gente ainda vê um pouco da Bíblia, assim, de papel. Mas é mais celular. Então, e se é celular, a maioria das pessoas fica conectada. Na internet, WhatsApp, Facebook e outras coisas. Então, a palavra de Deus vai ficando em segundo plano. Por isso que eu gosto de ter a Bíblia em papel. Se você olhar do lado da minha cama, eu tenho sempre três, quatro, cinco Bíblias. Mas, se você olhar na minha estante, eu devo ter, assim, em torno de umas dez Bíblias ou mais, de versão diferente da Bíblia. Porque quando eu... Mais do que isso, mais. Porque eu vou lendo, eu quero ler em todas as versões para ver o que fala. E eu vou procurando sempre, quando eu leio naquele versículo, eu vou olhar onde me fala mais sobre aquilo. E eu vou pesquisando ali, ali. Ontem mesmo era uma hora da manhã. Aí me deu um sono profundo. Eu fui dormir. Mas a palavra já estava preparada. Mas eu fiquei lendo, fiquei lendo, fiquei lendo. Para que traga edificação para a minha vida. Mas eu quero também que traga edificação para a sua vida. Então, que você coloque isso em prática na sua vida. Não põe, não deixe a Bíblia para você ler só quando você vem na igreja. Não, eu fiz isso muito quando eu era jovem, porque eu não tinha o entendimento. Mas hoje eu tenho o entendimento. E, se você olhar pela palavra, Satanás. Se você vai para o livro de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus venceu Satanás, Jesus venceu através da palavra. Ele fala, Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus fala para ele, está escrito. Aí ele fala assim, mas está escrito. Aí o diabo cita outra coisa e Jesus fala, está escrito. Está escrito. Amados, o diabo, aqui no caso, era Jesus falando, está escrito. Mas o que o diabo falava era a palavra também, porque ele conhece a palavra. E muito mais do que nós. Por quê? Porque ele veio do céu. Então, ele conhece o céu. Ele sabe a maravilha dos céus. Ele sabe a bênção dos céus. Ele esteve do lado de Deus. Ele conhece os céus. E o intuito dele é sempre afastar a pessoa de Deus. E como é que ele vai usar? A falta do conhecimento. Lá em Oséias 4, 6, ele diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a falta do conhecimento leva a pessoa à destruição. E lá em Isaías 55, abra lá em Isaías 55. Isaías é depois do livro de Salmos. Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí vem o livro de Isaías. Capítulo 55. Isaías 55, versículo 10. Isaías, capítulo 55, versículo 10. Ele diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, a palavra não volta vazia. Ele fala... Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala sobre a nossa saúde. Aí você fala, mas eu não vou poder, vamos imaginar assim, você vai pedir oração? Lógico que você vai pedir oração, você vai falar o que você está sentindo. Mas o que você tem que tomar cuidado? Não deixar com que isso se torne uma sentença. É porque quando a gente passa no médico que a gente faz exames, às vezes eles pintam o quadro porque ele estudou para aquilo. Ah, é isso, isso, isso. Mas aquilo fica como uma sentença na nossa vida. Agora, você pode aceitar aquilo como uma sentença, mas você pode rejeitar aquilo também em nome de Jesus. Agora, lógico que ele vai passar o tratamento, você não vai abandonar o tratamento. Então, você vai fazer o tratamento, mas você vai confiar no poder de Deus e declarar a palavra de Deus. A gente teve até recente a nossa ministra, e ela é uma pessoa de muita fé, e ela bateu a cabeça numa coluna pontuda, que estava lá na garagem dela, que eu nem sabia que tinha aquela coluna, e afundou, chegou a afundar o cérebro dela e formou um monte de galos. Aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, a formatura é agora no sábado. E aí, quando foi ontem, ela falou que a cabeça dela amanheceu como se ela não tivesse nada. Não precisou de ponto, não precisou de nada. Mas sumiu tudo. Mas você fala, como que sumiu? Um galo não vai sumir da noite por dia. Mas eu creio que a fé dela e a declaração dela, a confiança que ela tem em Deus, em relação à saúde dela, ela já passou por situações também difíceis, mas ela confiando no poder da palavra. E o poder da palavra trouxe cura para o corpo dela. Então, a palavra tem poder. Eu lembro, eu tenho dois exemplos de pessoas. Eu tenho o exemplo da minha sogra, que é a minha sogra desde que eu convivi com ela em torno de 40 anos, não, mais, mais do que 40 anos. Mas, desde que eu conheci a minha sogra, ela vivia falando assim, eu tenho medo de ficar caduca. Caduca é o mal de Alzheimer, não é? Eu tenho medo de ficar caduca. E eu falava para ela assim, mãe, eu chamava ela de mãe, mãe, não fica falando assim. Só que ela não tinha entendimento. Não adiantava explicar para ela, porque ela não ia entender. Eu compreendia a palavra, mas ela não. E sempre falando isso. Já eu vejo o exemplo da minha mãe, que está aqui, a minha irmã Cidinha sabe disso. Minha mãe sempre dizia assim, eu nunca vou ficar numa cama dando trabalho para ninguém. Nunca filha nenhuma vai me dar banho. Isso ela falava. E, para a glória de Deus, ela só ficou no hospital, porque, na época, a gente tinha um centro de recuperação, e eu fui para aquele centro de recuperação e só pude voltar para ver ela. Ela estava na UTI na segunda-feira. E eu a vi na segunda-feira, e ela morreu de segunda para terça, de madrugada. Então, ela só estava esperando que eu viesse vê-la. Porque, se eu tivesse visto ela antes, eu creio que Deus tinha levado ela antes. E ela já sabia que tinha chegado o tempo dela. Então, foi uma pessoa de fé que declarou aquilo que ela gostaria de viver. Então, toma cuidado. Assim que você vai falar, porque a velhice vem para todo mundo. Mas você sempre lembrar por que eu gosto desse hino. Porque nós nunca estamos sozinhos. E Deus nunca vai nos abandonar. E, às vezes, a gente quer ficar na dependência de filhos. Minhas filhas, às vezes, falam, não, mãe, a gente vai cuidar de você, da sua velhice. Nem fala isso. Pode fechar a boca. Deus cuida de mim. Não quero filho cuidando de mim. Deus cuida de mim. Não é orgulho. É dependência de Deus. Eu preciso de Deus, dependo de Deus. É bom companhia? É. Eu tenho a companhia da irmã Cidinha, que ela veio para ficar comigo. É bom a companhia? É. Mas eu não fico na dependência da companhia de outra pessoa. Então, por quê? Porque eu conheço a palavra e eu dependo da palavra de Deus. E o exemplo que eu dou para você é dependa da palavra de Deus. E declara a velhice abençoada. Eu sempre declaro isso. Pai, eu vou envelhecer com saúde e vigor. Mente perfeita, cérebro perfeito, memória perfeita para a glória de Deus. Porque a gente vai... Eu estava ouvindo um médico geriatra, ele falando da medicina, né? E que pode descobrir se vai ter Alzheimer's, se vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter câncer, não sei o quê. E eu ouvindo aquilo, em nome de Jesus, não vai ter nada disso. Declara a saúde. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, lá no Salmo 103, 3, que é Ele que cura todas as nossas enfermidades e cura todas as nossas doenças. Agora, estamos no mundo, estamos sujeitos à doença. Mas você não deve aceitar isso como sentença na sua vida. declara a saúde perfeita, a saúde divina, a memória perfeita. Acho que é o Salmo 92, que ele fala, na velhice ainda darão frutos. E a palavra fala de Moisés, que ele morreu com 120 anos, e a Bíblia fala que os seus olhos nunca se escolheceram e nunca lhes faltou o vigor. E quando eu vou orar, eu falo, eu sinto isso para Deus. Eu falo, Senhor, teu servo Moisés morreu com 120 anos, em pleno vigor, e os seus olhos nunca se escureceram. Então, em nome de Jesus, eu vou envelhecer com saúde e vigor. Mas eu falo isso baseado no quê? Na palavra. Mas o poder da palavra na nossa vida. É como a situação que a gente fala do país hoje, você ouve a pessoa falar, nós estamos em crise, as portas estão fechadas, falta de emprego. É verdade? É. Mas para o Filho de Deus, não. Por quê? Porque a sua dependência não é da terra, a sua dependência é do céu. Se você depende dos céus, então a porta sempre está aberta para você. A bênção de Deus está sempre à disponibilidade da sua vida. Se você é servo fiel, principalmente, aquele que é dizimista, fiel e semeador do reino, ele tem como cobrar de Deus a fidelidade. Por quê? Porque Deus cuida. Ele fala que ele não nega. No Salmo 84, ele fala que ele não nega bem algum aquele que anda na retidão. E o Salmo 23, como nós falamos, o salmista fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nada vai te faltar. Em nome de Jesus, nada vai te faltar. Se está faltando, você vai pedir a provisão de Deus. Por quê? Porque é bíblico. Deus cuidar dos seus filhos. Ele fala lá em Mateus capítulo 6, que ele cuida dos pássaros, as aves dos céus, as flores. E ele fala, vocês não têm muito mais valor do que as aves dos céus, do que as plantas, do que os lírios do campo. Muito mais valor. Por quê? Você é filho. E como filho, Deus cuida dos filhos dele. Amém? Então, ele fala que a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas fará o propósito para o qual você enviou. E, recentemente, nós passamos em um médico homeopata, não é isso? É isso, não é, Ju? Homeopata. E houve um comentário lá, ela falou, nossa, fala para a pessoa não falar isso, há poder em nossas palavras. Eu olhei assim, foi misericórdia. Como que ela falou isso? Mas eu estava comentando com a minha ministra, ela falou que eles, mesmo eles, muitos deles são espíritas, eles pegam princípios bíblicos. Mas ela não era uma mulher cristã para dizer aquilo. Então, você ouve uma pessoa que não é cristão dizendo, toma cuidado com as palavras. E, às vezes, você vê um cristão, filho de Deus, que deveria ter muito mais cuidado com o poder das palavras, e não tem. E fala de qualquer jeito. Às vezes, na hora do nervoso, se você falou, pede perdão a Deus, mas retira essas palavras. Porque eu lembro de um professor meu do seminário, e ele falava assim, que as nossas palavras, elas ficam reverberando no reino espiritual, como um bumerangue, que ele vai e volta. Então, aquelas palavras voltam contra a sua vida, ela volta com o poder. Provérbios, agora você volta, vai para o livro de provérbios. Capítulo 18. Provérbios. Capítulo 18. Versículo 20. Provérbios 18. o 20 e o 21. Provérbios 18. Versículo 20 e o 21. Provérbios. É, depois do livro de Salmos. Então, ele fala assim, olha, do fruto da boca, do fruto da boca enche-se o estômago do homem e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Traduzindo, o 20, você se alimenta daquilo que você fala. E ele fala, na língua, você tem o poder da vida e o poder da morte. Então, cuidado com o que fala. E eu estava lendo recente sobre a mania que as pessoas têm. Vamos supor, a criança que é, vamos dizer, esperto. Ou, ele fala, ativo, superativo. Criança danada. Danada é um demônio. É como se estivesse xingando aquela criança. Eu nem lembro o significado. Sei que é um significado horrível. é igual moleque que é de moloque. Moloque, que é um demônio, depois fala moleque e danado também. Ou a pessoa fala desgraça, desgraçado. São tudo palavrões que são coisas que têm conexão, conotação ruim sobre a vida da pessoa. Aqui no versículo capítulo 18, no versículo 7, ele fala assim, as palavras do tolo e a sua desgraça e os seus lábios uma armadilha para a sua alma. E no versículo 7, 18, é o 7 que eu li, né? E o 4, ele fala, as palavras do homem são águas profundas. E no capítulo 12, ainda de provérbios, capítulo 12, de provérbios, versículo 6, é o 6, ele fala, as palavras do ímpio são emboscadas mortais. Mas quanto aos justos falam, mas quando os justos falam, há livramento. Versículo 14, ele diz assim, do fruto da sua boca o homem se beneficia e o trabalho das suas mãos será recompensado. O 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Capítulo 13, versículo 2, ele diz assim, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, a própria pessoa, segundo a palavra de Deus, a própria pessoa vai arruinando a sua vida, às vezes, os seus negócios, a sua família. Mas aí você fala, mas eu não vou falar, eu não vou falar o que é real. É como eu falei, eu dei o exemplo para vocês da, vamos dizer assim, dificuldade, não dificuldade, vamos dizer que está mais apertado esse mês. Mas, para evitar de falar isso, eu falo, eu estou na graça. A graça é o favor de Deus. Então, o favor de Deus, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E eu lembro da, já falei isso também para vocês, das professoras que trabalhavam não há época atrás com a minha filha, quando elas iam receber o salário, elas falavam assim, vou receber aquele miserite. e era um miserite mesmo, porque não dava para nada, porque ela com a boca já estava denunciando aquilo. Ah, esse mês, o dinheiro vai faltar, não vai chegar nem no final do mês. Ele mesmo já declarou com a boca dele. Agora, você pode olhar a dificuldade, mas você olha para Deus. Esse mês, Deus vai suprir as minhas necessidades. Está escrito na palavra, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Em nome de Jesus não vai me faltar nada. A bênção do Senhor, ele não fala que a bênção está sobre a cabeça do justo. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre os meus negócios. A bênção do Senhor está na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu dei princípios para vocês na semana passada, do Salmo 112, que ele fala que os nossos filhos são poderosos na terra. e ele fala que na sua casa ricos e preciosos tesouros é uma maneira de você orar pelos seus filhos. E a palavra fala que os filhos são bênçãos. Se os filhos são bênçãos, nossos filhos são bênçãos de Deus. Agora, é lógico que tem as dificuldades de cada um, mas você vai olhar o quê? Profetizar a bênção sobre eles. A bênção do Senhor na vida do meu filho. A prosperidade de Deus na casa dos meus filhos. A bênção de Deus no trabalho dos meus filhos. nunca vai faltar um emprego para eles. Eles são os melhores, eles são os mais sábios, os mais inteligentes, porque eles têm o Espírito Santo do Senhor. Então, a maneira de você orar e até mesmo me falar com relação aos seus filhos, você pode atrair a bênção, como você também pode atrair a maldição com aquilo que você fala. Então, você tem que tomar cuidado. Lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 5, Versículo 13. Ele diz assim, Está escrito, Cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. E ele vai falando, tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graça para a glória de Deus. E depois você vai continuar lendo, e ele fala que, ainda que exteriormente nós estamos sendo desgastados, interiormente está sendo renovado. Por quê? Porque quando você renova o seu interior através da palavra, ainda que exteriormente nós podemos nos sentir que estamos deteriorando, mas no seu interior, através do Espírito Santo, vai sendo renovado de dia e após dia, de glória em glória, através da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é espírito e vida para a sua vida. Lá no Evangelho de Marcos, vamos para o capítulo de Marcos, capítulo 11, é o segundo livro. Mateus é o primeiro livro e Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. versículo 22. 11, 22. Respondeu-lhe Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se alguém disser a este monte, então, mesmo o princípio da palavra, quer dizer, disser e não duvidar. Então, você vai mover as águas na sua vida, na sua casa, na sua família, através da fé, mas através da palavra de Deus. Por isso que é importante que você aprenda os princípios da palavra. Eu passei alguns princípios da palavra de Deus para vocês. Lembra que eu falei para você começar a memorizar? Começa memorizando versículo pequeno. Você gravou aquele versículo, lembra que eu falei? Coloca na casa inteira, no banheiro onde você escova os dentes, onde você vai dormir, a casa toda, no espelho do banheiro, no espelho onde você se arruma quando você levantar. Mas a primeira coisa que você vai ler vai ser a palavra. Então, você leu aquele versículo, você vai tentar memorizar aquele versículo durante o dia, ler diversas vezes aquele versículo e vai lendo. E você consegue gravar. E você vai gravando outros versículos. Por quê? Porque na necessidade, a palavra está dentro do teu coração. Então, para nós nos enchermos da palavra da fé. Então, vamos lá no evangelho do livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. que ele vai falar da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, o versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. E lembra também que eu falei para vocês trazer um caderninho, arrumar uma cadernetinha, um livro, um caderno, alguma coisa para você anotar. Por quê? Porque quando você chegar em casa, você vai relembrar aquilo que foi falado para você. Capítulo 6 de Efésios, versículo 17. Ele fala assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra. Lá em Salmo 149, 6, ele fala, altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de dois gumes em sua mão. Agora, como que eu vou usar essa espada? Espada é a palavra, mas não é uma arma. A espada que o apóstolo Paulo está dizendo é a palavra dentro do seu coração. Na dificuldade que você está vivendo, você vai usar a palavra. Os princípios que eu dei, não dei princípios sobre saúde? Sobre paz, sobre o sono, falei do sono, eu vou deitar, vou dormir, insegurança, e vou acordar porque Deus me mantém em segurança. Filipenses, no capítulo... Até que no Filipenses mesmo, quer ver um versículo que eu gosto muito? Capítulo 4 de Filipenses. Versículo 7. O 6, ele fala assim, Filipenses 4, versículo 6, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. O 7, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E esse versículo, eu falo muito ele, quando eu estou no carro, às vezes surge alguma situação de dificuldade, e eu fico falando ele em voz alta, a paz de Deus, que está além do meu entendimento, vai guardar o meu sentimento, o meu coração em Cristo Jesus. E eu falo esse versículo diversas vezes, e às vezes eu vou falando o tempo todo. E eu já tive experiência de chegar em uma situação de, vamos dizer, de transtorno, e o meu coração ter paz. E eu falei, poxa, mas olha que bênção. Mas por quê? Porque eu já vinha falando aquele versículo no carro, para que a paz de Deus, que está além do nosso entendimento, possa guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Então, o que vai manter a sua vida protegida, com a bênção do Senhor, é a sua boca. O poder de Deus está na sua boca. Há poder nas suas palavras. E principalmente quando você fala a palavra de Deus. E esse aqui que eu trouxe para você, o poder das palavras. E ele fala aqui, que eles faziam trabalhos na área emocional, vamos supor, a pessoa tem, está lá, tem medo. Então, o que eles usam para neutralizar aquele medo? Ele começa a falar de palavras de encorajamento. Ah, você é corajoso. Você é corajosa. E vai falando aquilo na mente da pessoa para mudar aquela coisa ruim, daquele medo que a pessoa tem, falando palavras de encorajamento. E ele fala assim, trata da utilização de palavras com conotação suave, que não provoca estresse no outro, especialmente em momentos de fragilidade. Depois ele fala assim, no finalzinho, finalmente, nesse mar de significados, é necessário aprendermos a nos blindar contra o efeito negativo das palavras. sempre raciocine sobre o que você escuta, analisando o contexto do discurso e a motivação de quem a profere. O ideal é filtrar somente as informações que acrescentem algo positivo, sejam críticas, elogios ou conselhos. Você filtrar aquilo que você está ouvindo. Isso que a gente sempre fala para você tomar cuidado com o que você ouve. Programa de televisão, aqueles programas que só falam coisa ruim, às vezes, se a gente ficar ligado naquele programa, você tem medo até de sair na rua. Ou, às vezes, as pessoas que a gente ouve, a pessoa fala assim, ah, eu vou sair vivo, nem sei, eu vou sair vivo, mas não sei se vou voltar vivo. Eu falo, misericórdia, sangue de Jesus que tem poder. Mas por quê? Ele está ouvindo tanta coisa ruim que a mente dele se encheu de coisa ruim. Agora, se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de encorajamento que a palavra de Deus traz para você. Se encha da fé. Pronuncia a palavra de fé. Pronuncia a palavra de cura, palavra de libertação, palavra de vitória sobre a sua saúde. E você vai se encher da palavra. E, só para você guardar, o salmista Davi, no Salmo 141, no versículo 3, ele fala assim, ó Senhor, põe um guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios. E, na outra versão, ele fala assim, não me deixe falar o que não deu. Põe um guarda na minha boca. Então, você vai pedir para o Senhor colocar um guarda na sua boca, mas que você também coloca a palavra de Deus em prática na sua vida. Começa a praticar a palavra. Não fica só ouvindo. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra não põe em prática, é como aquele que olhou no espelho e, quando ele vira, já esqueceu como ele era. Mas aquele que pratica a palavra, ele é vencedor. Agora, vem as dificuldades? Vem. Mas, em nome de Jesus, em todas essas coisas, Paulo fala, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, você é mais do que vencedor. Pratica a palavra de Deus, anota a palavra de Deus, leia a palavra, escreva a palavra de Deus o tempo todo na sua casa. Nós estamos vivendo dias difíceis, a gente vê, no caso das crianças. As crianças são bombardeadas na escola com coisas ruins. Agora, se os pais não tivessem a preocupação, enquanto a criança estiver em casa, encher eles com a palavra de Deus, irmãos, eles perdem a fé. Quando vão, eles vão para a faculdade e é pior ainda. Então, o momento melhor para você blindar o coração do seu filho, da sua filha, enquanto é pequeno. Encha ele da palavra de Deus. filmes evangélicos, tem desenhos evangélicos. Encha-se, encha da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então, como que nós vamos permanecer de pé com a fé? Você fala, eu vou vencer com a fé. Com a fé, mas a palavra de Deus também. Porque Efésios 6, 17, como a gente leu, ele falou, toma sobretudo o escudo da fé, e a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, a palavra, é para você vencer no momento da dificuldade, no momento que aparece a aflição, que vem a doença, que vem aquilo que vem contra você, e você não aceita aquilo, em nome de Jesus. A gente tem o testemunho da Lourdes, e os médicos falaram que você não ia andar. Não foi isso? E ela anda. Mas está aí, para a glória de Deus, pega ônibus e tudo. Mas foi por quê? Porque ela não aceitou. Você fala, teve a oração? Teve, mas teve a decisão dela também de não aceitar aquilo como uma sentença sobre a vida dela. Mas ela se apoiou na fé, na palavra de Deus, na oração, e está aí. Pega ônibus, vai para todo lado. Amém? Então, você vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Vamos nos colocar de pé? Amém?